E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um tutorial E pessoal, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês resolver Esse problema aqui que tá acontecendo com o Instagram, quando você vai compartilhar uma publicação em seu Stories No caso, recompartilhar né pessoal? Então você que tá aqui no Instagram, vamos entrar aqui no Instagram pessoal e mostrar qual é o problema Tem aqui essa publicação, vou clicar aqui em compartilhar pessoal E aqui na opção que era pra adicionar o Stories, aparece essa mensagem Quer adicionar a publicação a seu Stories? Cria um novo Stories e usa a figurinha de recompartilhamento que estamos testando Aí tem o botão testar Bom pessoal, se você se deparou com isso, não se preocupe Que eu vou ensinar a vocês a como, no caso que eles falam aqui, é fazer um recompartilhamento Da publicação em seu Stories, aí sem erro pessoal Então vamos lá, vamos clicar em testar Dá um clique Já aproveita aí pessoal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui E aqui pessoal, aparece essa figurinha aqui em cima O que você vai fazer? Você vai clicar nela Essa figurinha aqui em cima, no centro da tela, lá em cima Selecionei No topo da tela né pessoal, e aqui Está aqui a opção, escolha essa figura que é recompartilhar Você vai selecionar, figurinha recompartilhar Selecionei Recompartilha uma foto ou vídeo que você viu, salvou ou publicou recentemente Clico em ok Aqui pessoal, aparecem as publicações que eu vi, curti ou compartilhei recentemente No caso que é essa daqui Que a gente está querendo compartilhar no Stories Vou selecionar Selecionei Agora eu posso ajustar o tamanho Posso mudar a cor aqui pessoal, nessa bolinha aqui Ao lado do download Pronto, já adicionei E agora eu clico em enviar para Seu Stories E pronto pessoal, compartilhou Lembrando que agora pessoal, esse é o novo método para compartilhar Sempre que você entrar Vai aparecer isso aqui Essa mensagem Se quer adicionar uma publicação ao seu Stories Você vai clicar em testar Selecionar a figurinha E assim você vai compartilhar a publicação em seu Stories Bom pessoal, será que eu tinha para vocês hoje? Se você gostou, se deu certo Aproveita, me dá essa força Se inscreve no canal Deixa o like E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau